Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um cantinho que eu preparei aqui com algumas folhagens. A árvore da felicidade, cruzia, depois que eu fiz a poda, que ela tá muito linda, e a minha queridinha, que é a brilhantina, que eu sou apaixonada. Quem me acompanha viu, né, que eu fiz o replante dela, que ela tava toda amarelada. Olha que coisa mais linda ela tá agora. E essa daqui é da bem grande mesmo. Deixa eu aqui para vocês verem. É a plantinha do tempo da vovó, né, que a gente somos apaixonada, principalmente, quer dizer, eu sou apaixonada, né, não sei as pessoas. Mas eu acho ela linda. Ela cresce bastante, ó. Ela tá em um vaso. Aí eu coloquei bastante galho aqui, ó. E ela tá bem cheia mesmo, ó. Que coisa mais fofa. Tem horas que o vídeo parece que tá ficando escuro, é por causa do tempo que passou a nuvem. Tá meio dublada. Ó. Aí tá maravilhosa. Aí eu aqui no sol da manhã, depois na claridade, ó. Coisa mais linda, né? Eu sou apaixonada. E qualquer galinho aqui pega, só basta a gente destacar. Esse vaso mesmo aqui eu fiz, ó. Não perdeu nenhuma muda. É de super fácil cultivo e enraiza super bem. Bem fácil mesmo. E tá parecendo um tapete, né? Ó. Bem verdinho. Coisa mais fofa. Eu tô encantada. Aí todos os dias de manhã eu venho aqui e venho ver elas, as plantas todas. Ó. Aqui é a cruzia, que eu fiz o... a poda nela. Quem me acompanha, né, já deve ter visto. Muita gente viu, quem me acompanha. Aí ela tá... é... ramificou. É quanto a muda, ó. Quando eu cortei, saiu bastante galho. Ó. Aqui eu cortei, emitiu quatro mudas. Pra ela ficar mais cheia, porque ela tava bem grande. E os brotos eu coloquei aqui, ó. Eu nem sabia. Nunca tinha feito muda dela. Aí as pessoas falaram que... todas as pessoas falaram que era boa de enraizar. E realmente, ó. Não perdeu nenhuma. Elas tão ficando lindas, ó. As folhinhas novas. Aqui já é um pázinho de folhas novas. Aqui também. Enraizaram super bem. E é super fácil cultivo também. E eu tenho ela aqui na varia gata também. Ó, mudinha. Que eu sou apaixonada. Ó, a varia gata. Ela é muito linda, ó. Depois eu vou fazer a poda nela pra ela encher. Mas ela tá ficando maravilhosa. Eu comprei um galinho pequenininho. Ela já tá crescendo. Eu acho que ela demora um pouquinho de crescer. Mas vale muito a pena, né? Eu ficava encantada quando eu via. E ainda bem que eu achei, ó. Essa coisa mais fofa do mundo. Como não amar, né? Essas coisas lindas de Deus. Maravilhosas, né? As duas. Tenta verde como essa, varia gata. E aqui é um cantinho que eu deixei porque eu fiz. Porque o sol da manhã é melhor pra ela, né? Ó, essa árvore da felicidade. Que coisa mais linda, ó. Eu cultivava ela aqui só na claridade. No inverno. E agora na primavera tá entrando o solzinho da manhã. E bastante claridade também, ó. Olha que coisa mais linda ela é. Essas folhagens, né? Essa aqui, ó. É de outra. Ó. Não sei como tá ficando a imagem aí pra vocês. Espero que esteja boa. Olha essa aqui, ó. Essas aqui são as folhas arredondadas. Aí ela tava bem grande. E o vento tava derrubando ela. Porque o vaso é pequeno, né? Aí tava derrubando ela. Aí eu peguei e fiz uma poda aqui, ó. Drástica. Ó. Emitiu três brotinhos. Olha que coisa mais fofa, ó. E a poda eu botei aqui, ó. Ainda tá enraizando, tá vendo? Ela tá meia murcha ainda, mas ela vai enraizar. Ela é de face cutivo também. Todas essas aqui que eu tô mostrando é de face cutivo. Ó. E quanto mais as folhas mais velhas. Elas vão ficando mais lindas ainda, né? Muito linda. Aqui tem de outras também. Tem uma aqui no fundo e tem outra lá na frente. Vou colocar a verdinha aqui que eu tenho. Olha. Tem essa aqui também, ó. Como ela tá linda, ó. Eu acho ela linda. Aí coloquei de outra aqui também. Essa. Que é bem fininha. Aqui é um macho, né? E outra fêmea. Eu não sei se essa é macho. Tem as duas que tá aqui, mas eu não sei direito não qual é a macho aqui. Mas é maravilhosa, né? Olha que verde, né? Coisa mais linda. Elas eram de superfácil que eu tive e deixou nosso jardim, né? Maravilhosa. E foi bem pequenininho o galho que eu coloquei aqui. Ó. Quantos brotinhos. Linda, né? Olha, essa é a glau nema. Que coisa mais linda. Ela tá também, ó. Como ela tá bem cheia. E essa ela fica na meia sombra. Eu não deixo ela no sol, não. Nem no sol da manhã ela fica aqui. O sol já tá bem quente, né? Aí ela fica aqui embaixo do pé de pitanga. Aí fica com bastante claridade e meia sombra. Olha que coisa mais linda, né? Essas folagens. Deixa o gostei pra ajudar o canal. É muito importante. Ah, aqui é um cantinho com líria da paz. Mas não tem só esses, não. Olha o tamanho. Tá florido. Olha o tamanho das folhas, ó. Tá meia sombra aí. Vocês vão ver, meio turvo, né? Ó. E ela está aqui, ó. Olha o tamanho das folhas, ó. Olha pra lá. Aqui é uma... Maranta. Varia gata, ó. Coisa mais linda, ó. Eu sou apaixonada nessa daqui, ó. A gente ganhamos da Jô Batista. Olha que perfeição, né? As folhas, ó. Maravilhosa. É de super fácil cultivo. E ela enraiza pelo... Pelo bobo que ela tem embaixo, né? Pelas raízes e também pro galho. É bem fácil de enraizar do jeito que eu faço. Depois eu vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês. Que eu tenho mais ali. Mas ela está bem grande, ó. Que coisa mais linda. Olha esse abacaxi roxo. Que espetáculo, ó. Eu estou apaixonada. Eu sou apaixonada nele. Ó. É de sol também, pleno. Ele fica aqui. Ele fica umas 5 horas no sol. Olha que coisa mais fofa, ó. E tem bastante dele aqui espalhado. Aí eu fiz esse vaso. Ele está bem grande, ó. Que coisa mais linda, né? Só que eu nunca vi a flor desse aqui. Do outro que é mais... Que é o roxo. Sempre dá uma flor. Agora esse aqui eu nunca vi florir. E nem nunca vi ninguém mostrando também. Queria muito ver. Mas nem precisa, né? Das flores. Porque a folhagem, ó. Já é maravilhosa. Não precisa mais de nada. Olha esse outro aqui, abacaxi. Isso aí é roxo por trás, ó. Ele está todo sujinho aqui. A árvore da felicidade está encostada aqui nele. Está caindo. Olha a flor. É bem minúscula mesmo. Ó. Ela é muito linda também. Olha. Aqui a grafete, ó. Olha que as flores maravilhosas, ó. Aqui era o nosso sonho. Meu e da minha sogra. Aí essa daqui veio de longe, do Piauí, ó. Foi a nossa amiga Ana, vida no campo, pratos caseiros que deu a gente, ó. E tem o perfume de uva maravilhoso. Uva artificial, né? Estou falando assim, igual a gente... Gelatina de uva. É o mesmo cheirinho. E é cheirosa demais. E além das flores, as folhagens dela, ó. É maravilhosa. Ó. Tem três haste floral. Essa daqui já está quase terminando. Mas ainda tem botãozinhos para abrir. Linda, né? E para ela florear, ela tem que ter bastante claridade. E sol, né? O sol... Aqui ela leva o sol da manhã. E o restante do dia, ela fica na claridade. Mas é a mais fofa, né? Aqui perfeição as flores. Além de... De linda, ainda tem um perfume maravilhoso. E tal vegetal maravilhoso também. Maravilhosa, né? Olha, vou mostrar para vocês também a floração do lírio do vento. Olha que as flores mais lindas, né? Ela tem seis pétalas. Ainda tem esses labelos amarelos, ó. Que coisa mais linda, ó. Aqui tem do rosa, mas não tem flores não, no momento. Mas é muito linda, ó. E eu cultivo ela aqui no solzinho da manhã. E depois com bastante claridade. É que perfeição, né? Aí os bulbos sempre... Ficam bastante bulbos. E é fácil de cultivo. E ela é muito fofa, né? Coisa mais linda, ó. Sou apaixonada. Ó, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. De ter visto o cantinho com essas plantas. É... É porque a gente sempre fica mudando, né? E tá maravilhosa, ó. É... Se inscreve no canal. Deixa o gostei. E até o próximo vídeo. Fiquem todos. Com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.